Vamos pra onde, Zuzu? O que que você tá aí, ó? Eu tô pra trazer uma pauta exclusiva aqui, uma denúncia. O Sami Dana esteve com Anitta neste final de semana e vazou uma foto sua... Olha lá, bonitão. Isso a Globo não mostra. Ei, Sami! Fez a tatuagem. Sami, ó, carinho. Ei, Sami, bota a tatuagem. Fazendo quadradinho e tatu na toba. A gente tava fazendo... A gente tava fazendo fluxo de caixa. Tatu na toba, eu vou... Isso, pra quem quiser ver, foi na época que eu apresentava o Contra Corrente da Globo News. Fez um Snoop na bunda. Saudades. Aí eu tinha o programa meu, que ninguém ficava intrometendo. É isso aí. Ninguém ficava culpa de quem, culpa de ninguém. Mas ninguém gostava de você na Globo também. Não. Aqui a gente gosta de você. Não, é verdade. Tudo bem. A gente gostava de você. A gente se intromete que a gente gosta. A Miriam Leitão não olhava na tua cara. Ninguém ficava falando o valor da minha palestra, mas... Porque ninguém se importava com o senhor. Eu pegava pra você na Globo, né? Sem briga, sem briga. Era às 9 da noite. Então quem quiser, bota a Globo News, Sami, Anitta, que vocês vão ver uma entrevista maravilhosa que eu fiz com essa ilustre artista. E ela já era um mega show. Sim. Ela deu uma... Uma vez ela deu um negócio lá no... Esse era no estúdio... E é o mesmo terno da Jovem Pro. A noite. É, é o mesmo terno. Você roubou o terno da Globo, né? O terno é da São Paulo... Sartoria, São Paolo. Beijo pro Guilherme. Deixa eu falar. Para... Porra, para de ficar pegando no pé do Sami. Eu? Quem tá pegando no pé do Sami é o Zuki. É o que peguei. É o Zuki que sempre expõe ele. É o Zuki que sempre expõe ele. Você fica expondo o seu amigo. Eu tenho tanta coisa pra expor que eu dei outro. Você sabe quanto que eu defendo ele. Se eu mostrar três WhatsApp aqui, Sami. Você sabe que ele tem umas na manga, né? Eu sei. Ele tem uma que eu calo a boca pra ver a vida. Eu tenho uma. Você também. Só que eu sou... Mas ninguém é macho de falar porque envolve todos aqui, né? Não. Não envolve todos. Eu uso o Fair Play. O Sami tem o... Eu jogo dentro das quatro. Começar a falar aqui, compadre. Mas você joga descalço também. O Sami tem o Kim Paim do Zuzu.